Galerinha, presta atenção que essa é a promoção que vai ser melhor do que a Black Friday, tá? Presta atenção no que eu tô te falando, melhor do que Black Friday. Vem aí a maior promoção do ano até o momento no AliExpress e com certeza ela vai ser melhor do que a Black Friday. Então é hora de você aproveitar e comprar o seu PC game barato. Se liga tudo nesse vídeo que eu vou te mostrar que vai te ajudar pra caramba. Vem aqui comigo! Esse vídeo é um oferecimento CaseFan, a melhor e mais barata loja pra se comprar sua licença original Windows 10, 11 e Office. O melhor de tudo é que usando o nosso cupom exclusivo, TCN50, você garante sua key pela metade do preço. Ao receber sua key no e-mail, clique no menu iniciar, ativar o seu Windows agora, role sua chave CaseFan e pronto! Seu Windows totalmente fora da craqueagem! Links na descrição! Fala galera, Renan Guimarães aqui, seja muito bem-vindo ao canal Tecnano. No vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais rápido, direto ao ponto, direto ao assunto. Porque vem aí o Mega Saldão de Inverno do AliExpress, que é a maior promoção de meio do ano. E essa promoção costuma ser melhor do que a Black Friday, tá? Preços bem mais agressivos, bem melhores do que a própria Black Friday. Exatamente, tá? Eu me lembro do ano passado que foi sensacional e esse ano não vai ser diferente. Você tem que aproveitar e eu vou te mostrar tudo nesse vídeo aqui. Galerinha, então essa aqui é a página principal aí da promoção, tá? É o Mega Saldão de Inverno do AliExpress, que vem com descontos de até 80% em alguns produtos. Obviamente não é tudo, mas tem muito mais agregação do que isso aqui, do que só esses descontos de 80%. Porque a gente tem também cupom de desconto, desconto automático, enfim. Enfim, um monte de coisa bacana, eu vou mostrar isso já já pra vocês. Onde que você vai encontrar todas essas informações aqui do Mega Saldão e de tudo mais de promoção que tiver aqui no AliExpress e qualquer outro site que venda PC barato aí pra vocês, né, cara? Aqui na nossa plataforma de ofertas, né? Aqui na nossa plataforma você vai encontrar, primeiramente, os nossos grupos de ofertas que vão ser importantíssimos pra você pegar os melhores preços nessa promoção, nesse Mega Saldão. Então, cara, vai lá, participe dos grupos de ofertas que é importante pra caramba porque lá a gente vai mandar as melhores ofertas assim que acontece. Tem muita promoção que é relâmpago, galera. E promoção relâmpago a gente só consegue mandar nos grupos de ofertas. Então vai lá e participe de todos. Você pode escolher entre Telegram, WhatsApp e Discord aqui pra receber ofertas de hardware. Além disso, a gente tem também um grupo de ofertas gerais, que é o grupo de ofertas de tudo. E nessa promoção do AliExpress, a gente vai tentar mandar de tudo também que tem no AliExpress nesse grupo. Então é bom você participar de ambos, tá? Participe dos dois aí. Os principais pontos, né, os principais benefícios que a gente vai ter nessa promoção aí do AliExpress, desse Mega Saldão, é que a gente tem, né, grandes descontos de até 80% off em alguns produtos. Compra e economize. A cada R$150,00 que você comprar, você ganha automaticamente R$17,00 de desconto. Limitado a R$51,00, né? Antigamente esse valor era limitado a R$45,00, agora tá limitado a R$51,00. Então, ó, ponto positivo, mais desconto ainda pra gente. E claro, além disso, tem os cupons de desconto que você consegue agregar junto com o desconto automático. Isso é maravilhoso, né, cara? Então, os cupons oficiais até o momento, né, pode ser que tenham mais cupons, mas até o momento divulgados pelo AliExpress, são os cupons AMOR25 e AMOR80, tá? R$25,00 de desconto em R$250,00 e R$80,00 de desconto em R$800,00. Caso aconteça, né, que apareça mais cupons de desconto, a gente vai colocar aqui na nossa plataforma de ofertas, vamos colocar aqui online pra vocês. E, cara, aqui na nossa plataforma é bacana demais, porque você só precisa clicar em cima do cupom e ele já vai copiar, já vai facilitar muito pra você colocar lá os cuponzinhos certinhos, sem colocar, sem digitar errado, né? Então você clica, copia e cola lá no AliExpress e ganha o seu desconto. E se aparecer mais cupons, a gente vai deixar aqui na nossa plataforma de ofertas, também nos nossos grupos de ofertas, a gente vai avisar lá. Então, cara, participe dos grupos, que fica aparecendo mais cupons de desconto e certamente vai aparecer, porque sempre aparece um cuponzinho novo a mais, na hora que começa de verdade a promoção, a gente divulga nos grupos. Então é bom você estar lá, mais ou menos falando, é importante você participar totalmente gratuito e vai só te ajudar. É benefício pra você mesmo, tá bom? Aqui na nossa plataforma eu já deixei aqui também os cupons que estão funcionando já nesse exato momento, tá? Então se você tem, se você tá vendo algum preço bacana lá no nosso grupo de ofertas e tudo mais, que já tá funcionando, cara, esses cupons aqui já funcionam para o mês inteiro, tá? Eles funcionam para o mês inteiro aí, ó. Cuponzinhos de 6, 9, 14 e 24 reais de desconto. E alguns produtinhos mais baratos, eles estão, assim, salvando demais a vida da galera, tá, cara? Tá sensacional demais esses cuponzinhos aqui para o mês de julho. E, cara, é aquele negócio, né, cara? Como sempre, deixo aqui explicitado para vocês. Tenha sempre uma reservinha para uma futura taxa, dependendo do valor que você vai comprar do produto, né, cara? Se for acima de 50 dólares, principalmente, tá? Ainda não está tudo sendo taxado. A hora de comprar barato é agora. Inclusive, né, cara, a gente tem expectativas aí de que julho, agosto aí, vem, né, a nossa querida DigitalTex aí, a gente tá preocupado com isso. Então, cara, muito possivelmente essa realmente vai ser a melhor e última promoção do ano. Pode ser que seja a melhor promoção do ano mesmo, porque se começar esse negócio de taxar tudo, não vai ter promoção melhor do que essa aqui, de maneira alguma, no AliExpress, né, cara? Porque a gente ainda pode comprar sem ser taxado, com preço bom, cupom de desconto e tudo mais aqui no AliExpress, neste exato momento, o cara, é hora de aproveitar. E pensando nisso, galerinha, eu separei aqui alguns produtos que eu considero que são os melhores produtos para a gente, né, aqueles principais produtos para a gente poder trazer aí do AliExpress. Vou mostrar aqui para vocês, então. E a gente já faz aquela prévia de preço também aqui, ó, já direto nesse vídeo aqui, só para vocês terem uma noção de como é que pode ficar bacana esse preço aqui, ó. Olha só para você ver. Por exemplo, aqui, ó, a RX 6.700, galerinha, aqui, assim, ó, a placa de vídeo sensacional, está aparecendo num preço muito fantástico aqui no AliExpress, e ela pode ficar com preço muito em conta, olha só para você ver. 1.364, né, vamos colocar aqui os valores redondos só para a gente fazer uma conta mais de boa aqui, né? Então 1.364, você vai ter 51 de desconto automático, e também vai ter o descontinho do cupom de 80. Ela pode chegar a sair a 1.233 reais. Isso, se a loja não colocar ela ainda mais barata, né, cara? Então pode ser que você consiga pegar ela a 1.200, por exemplo. Olha só, a RX 580 também, com certeza, um custo-benefício interessantíssimo. Esse preço aqui, ela já vale super a pena, mas olha só quanto que ela pode sair, né? A gente pode ter desconto progressivo 2, aqui, um de 17, depois outro de 17, mais o cupomzinho de 25. Você pegaria ela a 288 reais, né? Um preço excelente, fantástico. E a RX 6.600M, galera, olha o preço que ela pode sair, né? 995, com 51 dos descontos automáticos, e também o cupomzinho de 80, cara. Ela sairia a 864 reais, é realmente um preço muito legal. Acho que uma placa de vídeo também, que vai estar num preço interessantíssimo, vai ser a 5700XT. E aqui a gente pegar ela a 869, menos o 51, a gente ainda consegue aplicar o cupom de 80, né? E ela sairia, por exemplo, a 738 reais, cara. Realmente um preço, assim, magnífico. A placa de vídeo também, que vai sair muito nessa promoção, vai ser a 2060 Super. Pra você que pensa em pegar a 2060 Super, excelente placa de vídeo. Inclusive, é a placa de vídeo que eu uso no meu PC, cara. Eu gosto demais dessa placa aqui. Tem as tecnologias todas aí da NVIDIA, cara. Sensacional, né, velho? Tá saindo a 1027 reais, já com cupom da loja, tá? Não esqueçam também que tem os próprios cupons das lojas, né, galerinha? Não esquecer de pegar os cuponzinhos da loja. Então, por exemplo, aqui eu seria 1027, menos 29 aí da loja, menos o 51 e menos 80, né? Do cuponzinho que você colocaria. Ficaria 867 reais a 2060 Super, cara. Um preço maravilhoso pra essa placa de vídeo. É sensacional demais. E, galerinha, todos esses produtos que eu tô te falando, se você tem interesse em algum, já coloca no carrinho. Porque além de colocar no carrinho, né, você garante ali mais agilidade na hora de pegar a promoção que de fato vai acontecer. Além disso, você pode ganhar bônus de desconto ao colocar produtos no carrinho. O Aliexpress costuma compensar quem coloca os produtos antes no carrinho, tá? Eu vou explicar isso aqui mais pra vocês também sobre o calendário aí e dias e horas também aí nessa promoção. Assista o vídeo até o final que ainda tem um bônus surpresa nesse vídeo ainda. Cara, olha esse kitzinho aqui também, ó. Esse kitzinho aqui pode sair num preço excelente também pra gente. Olha só, 469 menos 17 e menos 17 menos o cupomzinho de 25. A gente conseguiria pegar um kit X79 aí, ó, por ser... um kit X99, desculpa, por cerca aí de 400 reais, cara. 400 reais com o S52640 V3 e 16GB de memória RAM, né? Um kit X99 que pra mim é o melhor custo-benefício nesse exato momento, viu? Falando agora de Ryzen, cara, processador Ryzen, né? Esse 5600G é um dos mais procurados porque o custo-benefício dele é realmente excelente, fantástico, sensacional. Até trouxe vídeo recente dele aqui em 2023, cara, e também trouxemos um vídeo comparando ele com 4600G, depois dá uma olhada aí se você tiver interesse, tá? Ele estaria aqui com o cupomzinho da loja já, né? 734 menos o cupomzinho aqui de 168, 566 reais, tá? E aqui a gente ainda conseguiria o 51 de desconto e o cupomzinho de 25. A gente pegaria o 5600G por 490 reais, é um preço excelente, né? Com frete grátis e pouquíssimo risco de ser taxado, né, mano? Acho que um outro processador, assim, com custo-benefício absurdo, cara, inclusive é o processador que eu utilizo hoje no meu PC principal, que é o Ryzen 7 5700X. Cara, monstro, 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 pensa no monstro. Isso aqui é um processador muito forte, muito poderoso. Você vai conseguir ficar com esse processador aqui sem querer trocar, cara? No mínimo, no mínimo, 8 anos, eu garanto pra você, no mínimo. Ele tá saindo aí, ó, 1.090, menos 227 aqui do cupomzinho da loja, ficaria 863 reais. Já seria um preço fantástico hoje, só com o cupom da loja, sensacional. Mas imagina que você teria 51 de desconto aqui da promoção automático e ainda consegue colocar o cupomzinho de 80, cara. 732 reais no Ryzen 7 5700X, rapaziada. Que isso, cara, fantástico demais. Dá até vontade de comprar ele mais uma vez pra revender aqui num preço bacana e lucrar ainda esse camarada aqui, viu? E falando de placa-mãe aí também pra Ryzen, né, cara? O melhor custo-benefício que eu acredito seria a B550, né? Uma B550 da Soya, excelente placa-mãe, gosto demais. Já trouxe aqui no canal pra vocês, já falamos bastante bem dela, né? Pessoal, quase 253, menos 25 aqui da loja. Aqui daria pra pegar o 51 de desconto e aplicar o cupomzinho de 25. Pegaria essa placa-mãe aqui por 350 reais aproximadamente aqui, né, cara? Sensacional pra caramba. E olha o que que tá aparecendo novamente aqui com preço interessante, cara. Um custo-benefício bacaninha também novamente, cara. É aquele kit Interpose do Core 9, cara, barataço. Lembra quando veio aquele Core 9 de 800 reais? Olha só que interessante, a gente pode pegar ele num preço bem interessante novamente, hein? Tá aparecendo novamente aí com preço bacana. A gente pegaria ele aqui, ó, 986, menos 48 da própria loja. A gente ainda teria o desconto de 51 e o cupomzinho de 80, né, cara? Então a gente pegaria novamente aí o kit Core 9 de 800 reais novamente aí, cara. Seria um preço fantástico pra caramba nessa promoção. Se tem interesse nesse Interpose aqui, já deixa no carrinho. A gente tem vídeo dele aqui no canal também, mostrando teste e tudo mais. Mas é um custo-benefício também interessantíssimo. Porque é um processador muito poderoso, né? Adaptado de notebook pra desktop. Mas é muito poderoso. É um Core 9, né, rapaziada? E é aquilo que eu falei, galerinha. Sobre o calendário aqui da promoção, né, cara? Então a hora de colocar no carrinho já é agora, tá? Desde o dia 10 aqui, ó. Desde o dia 10 aqui, ó. Prepare-se, pegue cupons e prepare-se pra economizar mais, né? Principalmente do dia 10 e dia 11. Coloca tudo aí que vocês têm pra colocar no carrinho a partir de hoje, cara. Já vai sentando que vocês têm interesse. O que você tem interesse, mesmo que você ache que não vai comprar, mas você tem algum interesse, já deixa no carrinho. Você pode ganhar bônus por isso. Deixa no carrinho que você precisa comprar. Galerinha, a promoção começa no dia 12, cara. Já no dia 12. Lógico, às 4 horas da manhã. A gente já vai estar postos aqui a partir das 3, sei lá. Bem antes disso já pra poder divulgar as melhores ofertas pra vocês nos grupos de WhatsApp, também aqui no YouTube, tá? Mas nos grupos de promoção, principalmente. Então, já estejam acordados às 4 horas da manhã. Já estejam acordados com os produtos no carrinho pra só aplicar o cupom e comprar, tá bom? Então, a promoção vai do dia 12 até o dia 18, tá? Sendo que o dia 18 ali, 17 e 18, é a última chance pra você economizar, tá bom? Então, esse é o calendário aí da promoção, tá certo? E, galerinha, eu queria aproveitar, além disso, pra falar pra vocês, cara, o seguinte, tá? Pra quem não lembra, a gente tem o nosso concurso cultural aí pra ganhar um PC Game boludo também, cara. Ganhar um PC Game totalmente free. Concurso cultural aí que o Tecnã tá promovendo, tá? Esse sorteio aí do concurso cultural era pra ter acontecido no dia 31 de maio, tá? Mas, como eu havia avisado anteriormente, por questões de número de participantes, dentre outras questões aqui que a gente precisa bater de meta aqui nesse concurso, ele poderia ter a data adiada. E, aconteceu, a data foi adiada, tá? Então, se você tem interesse aí em participar ainda do concurso cultural, ganhar o PC Game, os testes de jogos estão todos aqui, o link tá aqui na descrição também pra vocês, tá? A gente alterou a data, adiou, mais chance pra você participar aí do concurso cultural e ganhar o seu PC Game aí, tá? Todas as regras estão aqui prontas pra vocês, tá? A nova data até o momento é 31 do 6. Se a gente bater a metinha que a gente precisa bater aqui antes do dia 31, eu aviso vocês e faço até o sorteio antes. Mas, até o momento, a gente tá montando a data agora pro dia 31, final desse mês aqui, falta pouco, falta menos de 20 dias aí pra acontecer esse sorteio. Então, vai lá, participe, última chance, última chamada aí pra vocês participarem aí do nosso concurso e concorrer a um PC Game boludo, que roda todos os jogos da atualidade, sensacional. E é um concurso inteiramente free, vocês não vão pagar nada, galerinha, nada. É totalmente gratuito, tá? Inclusive, vocês podem ganhar, todo mundo pode ganhar uma graninha aí participando desse concurso cultural, tá? Tá tudo explicadinho aqui como vocês podem ganhar a graninha aí. Todo mundo pode sair ganhando nesse concurso, tá? De um jeito ou de outro, tá certo? Então, todas as regras e tudo vai estar aqui na descrição pra vocês. Participe, então. A data foi adiada, então você tem mais chance aí de ganhar o PC Gamer aí do nosso concurso. Não esqueça, participe dos grupos que lá que a gente vai te mandar as melhores ofertas sempre, tá certo? A partir de hoje, a gente começa a mandar as previsões de preço lá no grupo também. Já fique ligado, já fique antenado e vamos que vamos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!